Olá assinante do canal 14 da NET, estamos no ar com mais uma edição da programação do Visão Geral. E hoje eu conto com a participação muito especial do nosso amigo de sempre, José Augusto, com vários da gosto. É um prazer estar com você aqui novamente, senhor jornalista Eliane. E hoje não vamos falar que muita gente não gosta não, né? Não, tem uns que gostam, mas não. Tem uns que gostam, muita gente não gosta não. Muita gente até arruma testado médico para não ir trabalhar, não vamos falar de trabalho hoje. É verdade. Ou não tem testado médico. Ou não tem. Também tem. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Vanessa Paula. José Augusto, faz a apresentação dela para a gente. Vanessa Paula de Souza Alves, ela é gerente regional do trabalho em Anápolis, que é vinculada ao Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes. Como é que é a nova carteira de trabalho, Vanessa? Bom, a carteira de trabalho digital, ela começou a vigorar no final do ano passado. Na verdade, ela já existia, mas até então ela não tinha o cunho obrigatório. Hoje, ela é obrigatória para aquelas empresas que utilizam o E-Social. Ou seja, as empresas que já têm a obrigatoriedade de informar via E-Social, os trabalhadores já têm que utilizar essa ferramenta que seria a carteira de trabalho digital. Isso vem acabar com a informalidade ou não tem nada a ver? Na verdade, em relação à informalidade, não teria muito a ver. O que vai facilitar, na verdade, primeiro, por parte do empregador, ele fica desobrigado a anotar fisicamente na carteira, na carteira física, e não vai ser autuado, porque antigamente isso era uma autuação do próprio, do antigo Ministério do Trabalho. O auditor fiscal ia na empresa, caso fosse detectado que não houve anotação no documento físico, a empresa recebia uma autuação administrativa. Então, da parte do empregador, ele já não tem mais essa obrigatoriedade. A partir do momento que ele pegou o CPF da pessoa, fez a informação no sistema, ele já cumpriu essa obrigação. Em relação ao empregado, facilita a vida em todos os sentidos. Ele tem a própria mão, através do smartphone ou do portal gov.br, ele vai ter acesso às anotações, acompanhar se foi feito ou não a anotação pelo empregador, vai acompanhar férias, vai acompanhar alteração de salário, vai conseguir comparar vínculos anteriores. Por exemplo, a pessoa vai aposentar, ela quer saber se foi dado baixa no vínculo. Através do aplicativo, ela consegue ver empresas anteriores, se esse vínculo realmente foi baixado, ou seja, se foi colocada a data de demissão ou não. Então, o acompanhamento pelo trabalhador é fantástico. Fora, também, a ferramenta de seguro-desemprego, que ficou muito mais fácil. A pessoa consegue dar entrada no seguro-desemprego através da carteira digital. Essa carteira digital, ela tira um pouquinho do trabalho, digamos assim, daquela figura que ninguém gostaria de ver, que é o fiscal do trabalho, não? Para esse quesito, registro de trabalho na CTPS, sim. Porque o que acontece? Na verdade, ele não vai estar fisicamente na empresa para conferir isso. Mas aí ficou muito mais fácil para ele, porque ele consegue, via sistema, verificar se a empresa fez realmente a informação do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a empresa tem essa obrigatoriedade, o auditor, ele consegue verificar se foi feita essa informação. Foi colocado de propósito o Ministério da Economia, porque nós conversávamos aqui em off, e você nos prestava uma informação, e agora eu gostaria que você, lógico, arrepassasse ao nosso telespectador, parece que a economia é vultuosa com relação a digital, do que aquela... Exatamente. Bom, como já é de conhecimento de todos, o governo, ele passa por uma fase de, realmente, economia de despesa pública, né? E isso vem muito a calhar em relação à carteira digital. Antigamente, o custo era muito alto, porque as pessoas, realmente, a segunda via da identidade, por exemplo, ela é cobrada, da carteira digital ela não era cobrada. Então, a pessoa fazia segunda, terceira, quarta, quinta, não tinha limite, e não era cobrado. Bastaria a pessoa ir, fazer um boletim de ocorrência, e conseguia fazer essas carteiras. Então, essa economia de papel, de impressão, é muito grande, muito grande mesmo. Então, o aspecto, inclusive, cultural, que você comentava, às vezes, algum cidadão ou cidadã de posto da carteira, ela estava... Como é que é? Suja? Ela queria outra? Isso, né? É, na verdade, a gente via muito essa palavra. Minha carteira está suja. Então, a pessoa, ela ia numa empresa, e, às vezes, não era admitida no período de experiência, né? A empresa falava, olha, terminou o contrato de experiência, eu não quero ficar com você, não atende aos requisitos. Aí, ela saía com aquela carteira da empresa, fechada, o vínculo com o mês. Aí, ela ia entrar em outra, falava, não, eu não quero mostrar essa carteira minha nessa empresa que eu estou entrando. Vai queimar meu filme, né? Minha carteira está suja. E aí, fazia uma segunda. Ficava mais um período de experiência, fazia uma terceira. Então, ela nunca queria aquela carteira, ela ia jogando de lado. Agora, é importante frisar, principalmente para aquelas pessoas que têm vínculos antigos, para não descartar o documento físico. Esse documento, ele tem que ser guardado. Por mais que, a partir de agora, você utilize a carteira de trabalho digital, alguns dados, ali, da década de 80, pode ser que não conste no sistema. Então, é muito importante que as pessoas não descartem o documento físico. Vanessa, coisa interessante, me passa pela cabeça aqui agora, quero dizer que, a pessoa imaginava que uma carteira, uma carteira novinha, estaria escondendo alguma competência ou incompetência, é isso? Exatamente. Seria camuflando. Exatamente. Então, assim, as pessoas tinham muito essa questão. E hoje, muitas empresas, a dúvida, a insegurança, não está só por parte do empregado que quer pegar, eu quero pegar no documento, não é só dele. O empregador, ele fica muito receoso, porque é uma mudança, uma mudança muito significativa. Então, está sendo, realmente, uma fase de adaptação, tanto para o empregador, quanto para o empregado. Se é que havia, desculpa, se é que havia fraude, a digital acaba com a fraude? Não, a digital, ela não acaba com a fraude. Ela facilita o acompanhamento pelo próprio trabalhador. Então, assim, eles, por exemplo, vamos supor que ele quer usar o aplicativo. Ele tem opções. Ele tem a opção de usar o aplicativo pelo smartphone e ele tem a opção de acessar o gov.br. Lá, ele consegue verificar e acompanhar se a empresa realmente está fazendo as anotações. A empresa está alterando o meu salário? A empresa, ela me deu um período concessivo de férias e isso foi lançado no sistema adequadamente? E, caso não seja, ele consegue buscar junto à empresa a correção desses dados. Muita empresa está me perguntando o seguinte, mas e agora? Eu estou contratando uma pessoa. Como é que eu faço para comprovar a experiência profissional em outros vínculos? Por exemplo, eu vou contratar um motorista. Como é que eu consigo comprovar que ele tem outras experiências profissionais nessa área? O que nós orientamos é que no próprio aplicativo tem uma ferramenta que é enviar a carteira de trabalho em formato PDF. Então, a pessoa, ela consegue imprimir todos os vínculos com a quantidade de tempo trabalhado em cada um deles ou ela consegue selecionar apenas os vínculos que ela quer mostrar. Então, ela tem essa opção ou ela seleciona o que ela quer mostrar para a empresa ou ela leva a carteira toda. Só que a empresa, ela não vai ter acesso. Ela vai ter acesso a esse documento que ele está mostrando. Ela não vai ter acesso, ela não consegue entrar na carteira dele por ela mesma, com a senha dela. Só a própria pessoa é que consegue acessar esses dados. Essa nova carteira vem limitar ou não interfere naquele cidadão que é o chefe do RH da empresa? Interfere e muito. Interfere e muito. o chefe de RH, ele tem uma certa visão colaborativa junto com o empregado. Porque nós verificamos que vários empregados, eles não têm facilidade com esse tipo de meio. Ou, às vezes, não têm um smartphone, ou, às vezes, não têm facilidade com informática. Então, o que a gente observa é que os contadores, as empresas de RH, eles precisam até dar esse suporte junto, obviamente, a gente não vai tirar a nossa participação nisso, para educar esse trabalhador, para conseguir nos ajudar nessa questão de ele estar utilizando esse aplicativo. Outra coisa, as empresas que utilizam o E-Social, elas precisam acabar com essa resistência. Porque, muitas vezes, o que elas, algumas empresas, a gente não pode generalizar, elas estão exigindo que o trabalhador faça a carteira física. Então, o trabalhador corre para o VaptVupt, ele corre para a gerência, não tem mais agendamento para fazer carteira física na gerência aqui de Anápolis, na superintendência em Goiânia. Mas o RH exige. Por quê? Falta de conscientização da própria empresa, de que ela não precisa exigir esse documento do trabalhador. Mas se o trabalhador quiser, fala, não, eu não quero minha carteira online, digital, sei lá, e aí? Bom, nós estamos, hoje, hoje, em Anápolis, eu vou falar em âmbito local. O VaptVupt, ele está atendendo a demanda de carteira física, mas nós estamos, porque nós confeccionamos as carteiras solicitadas pelo Vapt. Nós fazemos uma triagem. O que seria isso? Nós vamos conversar com o trabalhador, verificar qual empresa que está contratando, às vezes a gente liga para as empresas, olha, vocês já utilizam o E-Social? A gente tenta convencê-lo, na verdade, de que essa carteira física, ela está em vias de extinção. Ela, hoje, ela existe em caráter de exceção. Então, a gente tenta conscientizá-lo, mas, obviamente, se a gente não conseguir êxito nessa conscientização, nós também não vamos nos negar a fazer, por enquanto. Você, como gerente do trabalho aqui em Anápolis, essa transição demora quanto tempo ainda? Você prevê, mais ou menos? Olha, sai um novo cronograma para aquelas empresas que ainda não estão obrigadas a utilizar o E-Social. Pelo cronograma do Ministério da Economia, por exemplo, microempresas, empresa pública, prefeituras, que às vezes contratam terceirizados, eles têm mais ou menos até o final desse ano, mas a gente não sabe se realmente esse calendário vai se confirmar. É muito pouco prazo, não? Por isso que nós estamos correndo atrás dessa conscientização. Na verdade, esse prazo, ele está sendo estendido há um bom tempo. Ele não é um prazo de agora. As empresas que hoje já utilizam o E-Social, elas tiveram um prazo muito grande e as outras, elas tinham até que já ter cumprido. Esse prazo já foi postergado mais uma vez pelo governo, justamente por saber que as empresas têm que se adequar. Então, assim, a partir do momento que todas as empresas estiverem obrigadas a utilizar o E-Social, automaticamente a carteira física será extinta e a única modalidade vai ser a carteira digital. Vocês estão fazendo algum tipo de conscientização as empresas, algumas palestras, como que é? Sim. Bom, nós fizemos recentemente, inclusive eu gostaria de falar para as pessoas que ainda não sabem que nós estamos compartilhando o espaço com a Receita Federal, a Delegacia da Receita Federal aqui em Anápolis. Então, a gerência do trabalho, muita gente fala, ah, mas o Ministério do Trabalho não acabou. Não, não acabou. Ele mudou o status, mas continua vinculado ao Ministério da Economia. Hoje, aqui em Anápolis, a gerência está localizada no prédio da Delegacia da Receita Federal. E aproveitando a questão, nós temos lá um auditório muito bom, um espaço muito interessante. Nós fizemos uma palestra, um evento muito bom com a participação de todos os contadores, de vários contadores daqui de Anápolis, várias empresas de RH, sindicatos laborais e estamos também indo nas empresas, passando essas informações e ensinando através do próprio aplicativo para o próprio trabalhador. Temos agora também, na semana que vem, eu estarei terça-feira no encontro de RH que será realizado na Faculdade Católica aqui de Anápolis e nós vamos mais uma vez falar e explicar a respeito da carteira digital. Cada vez mais pela leitura que eu estou fazendo dessa belíssima explanação da doutora Vanessa, o trabalhador, não só o trabalhador como também o cidadão, qualquer acesso o CPF vai sempre ser o carro-chefe do indivíduo, é isso? Exatamente. Existe a intenção do governo de que o CPF seja a chave de acesso para todos os serviços do governo federal. Ainda nós não chegamos nesse patamar. Eu vou falar até de um problema que está acontecendo. A carteira física, quando a pessoa trabalhou a primeira vez, que ela ia fazer a primeira carteira, automaticamente ao fazer a carteira gerava um número de PIS. Tinha um número de PIS e tinha um número de carteira. O FGTS, ele ainda é recolhido utilizando o número de PIS. Só que a carteira digital, ela não gera número de PIS. Então, como é que faz? Como é que faz? Como é que faz agora? Enquanto a Caixa e os outros órgãos ainda não centralizam na chave única que é o CPF, essa pessoa, que é a primeira vez que ela vai trabalhar e já vai começar com a carteira digital, a empresa vai ter que solicitar a Caixa a geração de um número de PIS. Então, até que seja tudo centralizado no CPF, existe, só para esses casos do primeiro trabalho com carteira digital. Porque aquelas outras pessoas que já tinham uma carteira anterior, elas já têm um número de PIS. Então, não precisaria desse processo. Mas, realmente, existe toda uma iniciativa do governo federal para que o CPF seja o número central de acesso para qualquer serviço do governo federal. Isso quer dizer que vai acabar o PIS, etc, tudo centralizado no CPF. Todas as informações centralizadas. É um banco de acesso único do governo federal. Pelo que eu entendo, Valessa, parece que o governo quer dar um checkmate nisso aí, fazendo uma carteira digital. Na verdade, o processo ainda vai ser longo. Essa é uma etapa... Mas a intenção é essa? Essa é uma das etapas. Mas ainda, a gente, pela leitura que nós fazemos da situação, o processo e a caminhada ainda vai ser longo. Quer dizer, esconder as coisas no futuro vai ser difícil. Vai, vai ser difícil. A gente, obviamente, tem que ter a segurança da informação. Inclusive, é uma preocupação dos trabalhadores nessas palestras. Eles me perguntam muito isso. E se eu perder o meu smartphone? Como é que eu faço com as minhas informações? Então, o que acontece? Para você acessar o aplicativo, você precisa de uma senha. Obviamente. A senha, ela é a mesma que é usada no meu INSS, que é um outro aplicativo do INSS, e no Cinefácil, que é um outro aplicativo para captação de vaga de emprego. É a mesma senha. Então, primeiro, no aplicativo ele precisa colocar a senha. Segundo, as informações mais confidenciais do aplicativo, o sistema vai automaticamente te fazer cinco perguntas. E só você vai saber responder. porque são informações sobre os seus vínculos anteriores. Para ele passar para o detalhamento, você tem que acertar pelo menos quatro. Então, existe a primeira segurança que seria a senha, só você tem acesso. Então, por isso que a gente pede, não passa para a empresa, não passa para o contador, é uma senha sua, você precisa saber da senha. A empresa pode te ajudar, o contador pode te ajudar, mas a senha, ela é pessoal. E aí, tem essa segunda questão que para passar para o nível de detalhamento, ele teria que acertar essas perguntas. Tomara que eu não faça essa pergunta aqui, ah, não seja interpretada para você, vulgar. O cidadão pode perder o smartphone, não pode perder a senha. Exatamente, exatamente. Fez bem a leitura. Nós falamos aqui, até em off, o José Augusto, sobre também o FGTS. Essa carteira digital, ela vai beneficiar, então, os trabalhadores, verificar se está sendo depositado o FGTS? É, a carteira de trabalho digital, ela tem várias funcionalidades. Algumas delas, ainda, não está em vigor, mas há um planejamento para que esteja. O FGTS é uma delas, é um dos acompanhamentos que vai realmente poder ser feito, via aplicativo da carteira digital, ainda não está em vigor. Um outro que, recentemente, foi colocado na carteira digital, é o seguro-desemprego. A pessoa, ela consegue dar entrada no seguro, fazer recurso, por exemplo, ela deu entrada no seguro e foi negado. Ela consegue solicitar recurso administrativo ou solicitar reanálise. Foi indeferido, eu não concordo com o resultado da minha análise e eu quero solicitar uma reanálise. ela consegue. Ah, não, mas eu não quero fazer pelo aplicativo, eu quero ir lá na gerência de trabalho e eu quero que vocês façam para mim. Tudo bem, nós fazemos. Só que, é importante ressaltar que se ele faz pelo aplicativo, o tempo de resposta é muito menor. Então, ele consegue ter uma reanálise num curto espaço de tempo porque ela entra numa fila nacional. Se ele dá entrada conosco, a gente vai usar serviço de correio para enviar documento físico para Goiânia, para que entre numa fila regional e não nacional e vai levar mais tempo. Mas aqui, doutora, aqui em Goiás, por exemplo, aqui no Brasil ainda tem muita gente que ainda não sabe manusear os computadores. E aí, como fica? Então, quando vocês, o cidadão, ele faz o agendamento no portal SAA, que é um sistema de agendamento, antes de ir na gerência do trabalho, ele vai entrar nesse SAA.mte.gov.br e fazer um agendamento. Pode ir lá escolher, por exemplo, seguro-desemprego ou recurso, e aí ele vai se dirigir à gerência. Chegando lá, nós vamos orientá-lo. Se ele tiver com o smartphone, a gente vai orientá-lo como é que ele faz, ele mesmo fazendo e a gente vai orientando. Ou se ele falar, não, eu quero chegar em casa e fazer, me mostra como é que é no computador. Por que ele não tem condições financeiras de comprar nenhum telefone? Como fica? O autoatendimento, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Sempre vai existir um autoatendimento. O que a gente tenta fazer é mostrar para a pessoa a facilidade. Para vocês terem uma ideia, nós atendemos várias pessoas do interior. Alexânia, Abadiânia. Essa semana, por exemplo, nós observamos pessoas que falaram para a gente, mas é só isso? Eu gastei cento e tantos reais para vir aqui. Eu não sabia que era só isso. A facilidade é tão grande que eu tenho um filho de nove anos. O meu filho de nove anos, para você ter uma ideia, ele criou um canal de YouTube. Eu não sei nem como é que faz isso. Eu não sei. É diferente. E assim, se a pessoa tem um filho aí, vamos supor, de dez anos, de quatorze anos, ele vai simplesmente entrar no aplicativo, ele vai colocar o número do requerimento de seguros de emprego, que é um papel que ele recebe da empresa, aplicar o quê? Ele deu entrada no seguro. Verdade. Então, assim, é muito fácil, é obviamente como você falou, nós entendemos que existem pessoas que realmente não estão acostumadas a esse tipo de informação e nós não vamos negar a fazer o serviço. Mas tentamos facilitar e mostrar para ele que pode ser feito de outra forma. É que a gente vê aí, muitas vezes, pessoas que não têm dinheiro nem para comprar um quilo de alimento, imagina ter um telefone. Mas olha, eu vou te falar, tem gente que para pagar passagem, para vir do interior para cá ou procurar alguém lá que possa auxiliá-lo, ele preferia essa segunda opção. Eu também acho. Eu acredito. Mas ele vai fazer o último gradado, ele vai passear, ele vai ter a sua informação, esse é o problema. É, mas... Sabe o que eu gostaria, Vanessa? Eu gostaria que vai chegar um dia, se Deus quiser. Não gosto de colocar muito Deus nessas coisas assim, meio supérfluas, não. Mas, o dia que nós tivermos uma gama de informação, tanto quanto certos tipos de refrigerante, não vou nem fazer merchan, eu entendo que o cidadão, ele vai ficar, óbvio, bem mais informado, bem mais atualizado e dando até menos trabalho para instituições. Não seria por aí, não. Sim, sim. É um processo de conscientização. Não é o Brasil, o mundo em si, a gente observa outros países que já estão muito mais evoluídos que o Brasil, mas tudo isso tem sido um processo. Hoje em dia, eu observo que pessoas que antes não sabiam mexer em computador, ou pessoas mais idosas, que hoje têm smartphone, e conversam no WhatsApp, e entram no Facebook. Então, assim, realmente é uma questão que ela vai disseminar. A tendência é que isso vai disseminar para o restante da população. É, só tentando fazer uma comparação, espero que não esteja, mas só para dizer em termos de evolução. Por exemplo, na Escócia, nas escolinhas de futebol, o garotinho até 15 anos, ele é proibido de colocar a cabeça na bola. Porque estudos feitos na Universidade de Glasgow provaram que o cidadãozinho está em evolução aqui, que acabou de falar. Então, ele é proibido. Pois, quando ele for profissional, é outro departamento. Quer dizer, vai chegar um dia que nós, brasileiros, ou a minha netinha, coisa maravilhosa, seu garotinho de 9 anos, a neta da Elaine... Meu neto. Neto, né? Meu neto, minha neta. Tem uma informação que eu vou... O canal de YouTube, eu nem sei como é que faz isso. Isso é realmente igual. Ela falou, tem cinco anos, ele sabe muito mais coisa do que eu no computador. É, desse jeito. Inclusive, ela falou uma outra coisa também muito interessante. Por exemplo, o meu marido hoje, ele, antes ele é da roça, vivia lá capinando, dizendo, ele chutou a cobra. Eu também. Eu também. Ele não pegava, nem sabia pegar num computador. Hoje já faz muita coisa. É, porque hoje a gente, a população, ela verifica que, às vezes, é um meio necessário. Por enquanto, a gente, ainda existem outras opções, mas cada vez mais as outras opções estão se extinguindo. Quer dizer que o seu chefe, lá, o Paulo Guedes, ele enxergou, atrás da montanha, colocando o Ministério do Trabalho centralizado, o Ministério da Economia? Na verdade, o Bolsonaro, com a extinção do Ministério do Trabalho, com aquela reforma ministerial, extinção de vários... do Trabalho, teve lá umas rezas meia bravas, não teve? Para não falar em corrupção, né? Exatamente, exatamente. É ruim, porque a gente verifica que eu, como servidora pública, concursada, a gente, nós, servidores, fizemos a nossa parte para ingressar no serviço público, de maneira honesta, e tentamos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E, infelizmente, existem opções do governo, das quais nós não participamos. Então, não vou nem entrar nesse mérito de... É de cima para baixo. Exatamente. Exatamente. São determinações que nós recebemos e temos por obrigação cumpri-las. Independente de concordar ou não, que isso daí já é uma outra história. Tirando essa palestra que você falou que vai acontecer agora na faculdade católica, inclusive você também pode participar só o pessoal da católica? Não, não. As inscrições, se não me engano, porque existe uma equipe que está organizando, que são dois temas. O primeiro tema seria essa carteira de trabalho digital e eu vou estar ministrando a palestra. Se não me engano, acho que é um litro de leite ou dois litros de leite a inscrição. Estão fazendo a arrecadação. Mas existe, eu tenho aqui, depois eu passo para vocês, tem um telefone para a pessoa entrar em contato, qualquer pessoa que tem interesse nesse tema, ela pode fazer a inscrição. Voltando lá à carteira digital. Você falou que desde o ano passado que ela já está sendo utilizada, é isso? Exatamente. A carteira digital, ela já tem um bom tempo, mas até então ela era em caráter facultativo, inclusive para as empresas que utilizam o E-Social. Então, a partir de novembro do ano passado, ela teve esse caráter, desculpa, novembro, não, setembro do ano passado, ela teve esse caráter de obrigatoriedade para as empresas que usam o E-Social. Só lembrando aqui, uma informação que eu gostaria de repassar para a população de Anápolis, pessoas que tenham aquela carteira física que eu falei que tem que guardar, que tem vínculo antigo, que às vezes sumiu, está precisando aposentar, dá um polo na gerência do trabalho, que a gente recebe do correio, recebe de pessoas que acharam carteiras de trabalho antigas, e nós temos um estoque muito grande de carteiras, e às vezes a pessoa precisa comprovar um vínculo que estava nessa carteira, a empresa já fechou, e a carteira às vezes está lá. Então, assim, a gente orienta a população que nos procurem, porque nós fazemos uma busca para verificar se esse documento antigo, pessoas que tinham anotação aí de 70, 80, talvez esse documento esteja conosco. Nós estamos vendo aí uma demanda reprimida enorme, fala-se mais de dois milhões de pessoas lá junto ao INSS para requerer algum benefício. Isso não vai acontecer com o trabalho? Não. Nessa carteira... Não, não. A análise de recurso de seguro-desemprego é o que hoje demanda maior tempo da Secretaria do Trabalho. Mas, assim, nós estamos observando que os nossos recursos da Secretaria do Trabalho, eles estão sendo analisados no tempo hábil. Então, a população não precisa ficar receosa em relação a esse tipo de questão que está recebendo. Foi bom você citar que eu me lembrei aqui que nós tivemos uma problemática recentemente com a liberação do FGTS automático. Aquele que caiu uns 500 reais caía na conta, direto na conta da pessoa. E qual que foi o problema disso? Várias pessoas não receberam seguro-desemprego. Por quê? O sistema entendia que ele sacou o FGTS e o código do saque não foi uma demissão sem justa causa. Mas, na verdade, a pessoa nem pediu para receber esse dinheiro. Foi depositado na conta dela. Na hora que ela ia receber o seguro, bloqueado. Código divergente de saque de FGTS. E aí, nós tivemos muito problema. Todas as pessoas que deram entrada no seguro e que tinham recebido esse dinheiro do FGTS tiveram que fazer recurso. Todas as pessoas. Quer dizer que o bicho-homem, que eu gosto de falar assim, ele caminha para uma frieza digital. Vai acabar esse relacionamento de olho no olho. É. A tendência é que acaba. Hoje em dia, você citou o exemplo do INSS, já existe o home office. Então, esses recursos... é a pessoa, o servidor, ele trabalha através do computador. Então, ele faz, ele tem uma meta de análise de recurso e ele tem que entregar essa meta. Mas ele não precisa estar ali. A pessoa, ela solicita determinado serviço pelo portal gov.br e o analista vai analisar sem precisar ter esse contato diretamente. Pode levar um serviço para casa, é isso? Já existe essa modalidade no INSS. Já, já existe. sempre tem essa modalidade no INSS. Na Secretaria do Trabalho, nós ainda não temos essa modalidade. O Darlan ali já deu um aviso para nós aqui. Esse Darlan, quando o assunto fica sensacional, como a Vanessa trouxe para o nosso telespectador, um conhecimento assim, profundo, o Darlan vem e mete a tesoura. Então, vamos ficar na gente aqui, parou. Doutor Vanessa, a gente vai deixar para você o horário para você fazer as suas considerações finais. Aquela mensagem para o trabalhador, aquela mensagem de otimismo para o nosso trabalhador. Sim, sim, sim. Também, José Augusto também, ela pode estar falando, convidando o pessoal para ir, para saber um pouco mais, com certeza. Então, o que eu gostaria de deixar é que o trabalhador realmente confie nesse novo instrumento porque ele é um instrumento legal, ele tem amparo legal. Então, ele é um documento válido. E tanto o trabalhador quanto a empresa. Nós já falamos que estamos em vias de extinção do documento físico e nós nos colocamos à disposição para auxiliar o trabalhador que ainda não tenha contato com esse tipo de tecnologia da informação. Nós nos colocamos à disposição para auxiliá-los. E em relação àqueles que tiverem interesse no tema que foi colocado aqui, nós teremos na terça-feira que vem, às 19 horas, no auditório da Faculdade Católica aqui de Anápolis, uma palestra justamente sobre a carteira de trabalho digital, onde eu vou estar mostrando o aplicativo e ensinando para aquelas pessoas que ainda não o conhecem. que ótimo, que bom. Vanessa, te agradeço, muito obrigada pela presença. Agradeço a você, José Augusto, meu parceiro aqui de todos os dias e a você, assinante do canal 14 da NET, pela sua audiência qualificadíssima. Muito obrigada. Agradeço a você,